Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E no vídeo de hoje, o fenômeno mundial chega ao seu final. O professor conseguirá sair com ouro ou ele só está preocupado realmente em conseguir salvar os seus colegas que estão dentro do banco? Essa é a história da última temporada de La Casa de Papel. E aí, já se inscreveu no nosso canal, está esperando o quê? Afinal de contas, nós já chegamos a mil, mas o YouTube está fazendo de tudo para tirar os mil da gente, né? É igual o Jack Chan, vai casar, tira casar. Isso, toda hora está assumindo alguém, desaparecendo alguém, daqui a pouco até a gente vai estar desinscrito do nosso canal. Bom, então se inscreve nesse canal se você não está inscrito. Se você já está inscrito, dá uma verificada se você continua inscrito, deixa seu like, seu comentário. Esse vai ser um vídeo com spoiler, então atenção, cuidado. Se você não quer tomar um spoiler na cara, não assiste esse vídeo agora, assiste depois. Assim, não tem como negar, eu vejo muita gente questionando a qualidade de La Casa de Papel, questionando a qualidade do enredo. É, eu falo isso? Sim, você tem um sobrinho que nos porta. Nossa. Nem assistiu? Ele tentou assistir, não conseguiu. Então, mas ele não pode opinar, não assistiu tudo, não pode opinar. Só que a gente não pode negar, mesmo quem não gosta, que La Casa de Papel virou um fenômeno. Sem dúvida. A gente sempre comenta isso, foi um produto que chegou na Netflix como consequência de um acordo com outro produto. E eu nem sei que outro produto é esse, todo mundo sabe o que é La Casa de Papel. E foi uma série que teve seus altos e baixos, então a terceira e a quarta parte foram meio complicadinhas. Ela começa muito bem com os dirigíveis soltando dinheiro, mas depois ela dá uma... Eu acho que para uma série que ela não foi construída para essa duração toda, ela foi alongando-se, de acordo com a necessidade de grana mesmo, de sucesso, de atender a demanda do público e a demanda da própria Netflix de manter o produto ativo. Então, se ela foi se alongando, eu acho que as barrigas que ela teve até são inevitáveis. É difícil realmente você ter um produto desse sem que você crie algumas barrigas. Mas eu acho que mesmo até as barrigas não chegou a fazer você desistir. Não, não. Como, por exemplo, eu acho que The Walking Dead, até pela alongação da Walking Dead, é uma série que fez muito mais a gente desistir ao longo do tempo do que o próprio La Casa de Papel. E eu acho que o final também, a forma como foi construída, embora as pessoas tivessem as mais diferentes teorias... A quinta temporada, né? Ela dá uma retomada, né? Sim, ela levanta e ela consegue fechar num alto nível. Eu acho que eles conseguem trazer vários plot twists, várias situações que as pessoas comentavam, é que as que comentam sobre a série, não imaginavam a pessoa que cria teorias e imaginavam como ia terminar. Eu acho que não conseguiram imaginar como terminaria realmente. Então, foi um final interessante, que a gente queria continuar assistindo, que interessou, prendeu, emocionou e foi a gente entender um pouco melhor. Eu acho que também não se perdeu a essência do programa. Embora você tivesse, por exemplo, aquelas barrigas com o Berlim... Mas nessa última parte ficou bem melhor, né? Sim, mas eu acho até que, assim, a explicação de toda a primeira parte com o filho do Berlim, pra agora, criou uma barriga que no final, quando você tem o roubo do filho, é até interessante, mas não sei se necessitava, a série necessitava daquilo. Ah, eu acho que eles precisavam de algo... E no final acabou concluindo de forma muito fácil, com aquele beleza que não precisa nem estar escrito. Tem teorias na internet, eu não parei pra ler nada. Então, assim, eu acho que... Ah, sim, tem um acordo, né, de que ele... De que uma parte do dinheiro ficaria pra ele, pra Tatiana, né? Agora, o que mais está descrito ali? Mas aí, de novo, fica essa barriga, ficou toda aquela... Eu entendo que o Berlim é um personagem que foi... Acho que nem eles esperavam que as pessoas fossem gostar tanto dele. Porque não deveriam, né? Sim, mas o carisma do ator, o carisma do personagem acabou conquistando as pessoas. É aquele vilão que as pessoas gostam. Porque o vilão policial, que é o corrigidor, não sei o tamanho, é difícil você ter algum tipo de sentimento legal sobre ele. A Lisboa, a pessoa até conseguia gostar da Lisboa. A grávida assustava todo mundo. E o tamanho é odiado. Então, você tinha que... Geralmente, nas séries, tem sempre um vilão, um personagem antagônico, de uma forma, assim, estranha, paradoxal, que as pessoas gostam. Eu acho que ele preenche esse lugar. Como também a morte da Nairobi, a morte da Tóquio, que eram personagens que tinham um peso muito grande dentro dos arcos das histórias. Para que elas não ficassem, de alguma forma, faltando, elas acabam sendo representadas num flashback, numa ceninha, outra aqui, para ser um fanservicezinho. Um especial da Netflix mostra os roteiristas conversando com a Tóquio, perguntando como que ela gostaria de voltar. Aí eles resolvem colocá-la naquela cena. Mas, assim, eu acho que muito da série... Claro que todo mundo começa assistindo ela por causa do assalto. Mas a série, como os espanhóis, eles vão buscar mais a questão mesmo dos sentimentos. A relação humana. A relação humana. A própria questão do filho, por exemplo. O que é que tem no bilhete? Ali é muito mais para falar da reorganização, da reaproximação da família que foi quebrada por uma traição. E aí, no fundo, você tem um voto de confiança que vai restabelecer, pelo menos, um afeto. Agora, eu... Não sei. Essa parte de toda a temporada foi o único momento que eu não gostei. Porque eu acho que se resolveu muito rápido, muito simples, um troço que não envolvia só ele, envolvia também a Tatiana. Embora ele soubesse, né? Ele soubesse onde é que estava. Mas eu acho que, enfim, não curti muito, não. Mô, eles não tinham nada. Ia morrer todo mundo ali. Na verdade, eles já tinham tudo, né? No começo, eles não tinham nada, né? Porque eles foram lá, roubaram e depois os caras acharam ia morrer todo mundo ali. Sim, não sei. Enfim, eu acho que ia, sei lá. Eu não curti muito essa forma de conclusão, não. Eu não me incomodou nem um pouco, na verdade. Eu comprei. A gente achou que fosse morrer mais gente nessa parte. Não morreu mais ninguém, né? Teve uma hora que eu achei muito que a Estocolmo fosse morrer. Quando ela está meio dopada ainda e a mulher está escondida lá. Eu achei que ela fosse morrer. Teve uma hora que eu achei que a Manila fosse morrer também. Quando os policiais invadem. Eu não achei que fosse morrer mais gente, não. Eu não achei que fosse morrer mais gente. Eu não achei que já estava assim num ritmo suficiente de morte. Eu acho que também o arco do professor com a... Eu esqueço o nome dela. Sierra. E o Bebezinha Vitória. Foram interessantes. Deram um momento de suspense, de adrenalina bem legal para a série. Eu vi gente chipando os dois. Eu também imaginei que eles pudessem acabar virando um triângulo. Os três e o bebê. O professor muito certinho, muito metódico. É. Então sim. E a Serra, eu acho que também foi interessante a forma também que foi se construindo uma nova relação de consciência entre eles. Porque ele tenta matá-la, né? Pode lembrar isso. E ela tenta matá-la. É, ele. E ela era muito implacável. Também é uma questão toda de reconstrução dela mesma. Porque ela tinha uma questão dos valores, a compreensão que ela tinha da vida, da função do Estado, da polícia. E aí quando ela percebe que ela é completamente descartável na situação e ao contrário. Não só descartável, mas como alguém que se pode fácilmente destruir. Quando o Tamoio diz pra ela, tipo, não, não vou te ajudar, não vou limpar tua barra, embora eu seja o responsável por ter te ferrado. Eu vou continuar te ferrando? Ela não vê outra saída a não ser continuar naquela linha ali com o pessoal do assalto e ela acaba embarcando naquilo. Que é o outro subtexto da trama, né? Que acaba virando essa questão da revolução em si. Tanto é que eles terminam dizendo que a revolução continuará com vocês, a referência ao público. É, eles falam da resistência. E ao mesmo tempo, que assim, é uma série engraçada, porque, tipo, dane-se a economia, dane-se o país, dane-se tudo o que pode acontecer ali. Porque assim, ao se retirar completamente as reservas e se permitir fazer com que o mundo soubesse, ao mesmo tempo a gente sabe que era pra eles se salvarem, mas que o mundo soubesse que a Espanha tá quebrada, perdeu toda a reserva, você falha o país, você quebra a economia e você vai fazer o quê? Vai gerar mais desemprego, desespero, e as pessoas não tão nem aí, tão curtindo a clarinha. Isso daí era a aposta do professor de que eles iam acabar não deixando que eles iam ser obrigados a fazer o acordo. Agora, isso é outro subtrama dentro da história, que era o que eu tava falando, que é justamente essa questão de questionar, seja no primeiro que ele, no início de tudo, que são eles invadindo a casa da Moelle, simplesmente fabricando mais dinheiro, como agora, termina a Espanha, e aí, claro que eles fazem uma série de referências à cultura espanhola, tem uma certa exaltação da Espanha, então, por exemplo, quando o cara fala que vai ser Pamplona, mas Pamplona é a cidade disso, Pamplona é a cidade daquilo, e aí eles começam depois a falar, nossa história tem não sei o que, o livro tal não foi escrito na Inglaterra, então, tem uma exaltação da Espanha ali também. Mas também, assim, do jeitinho espanhol. Quero que eu ia falar, mas daí tem até a exaltação do jeito espanhol, mas uma crítica também, tipo assim, você tem uma reserva financeira aqui, que todo o país tem, todos os países têm que ter o seu lastro, e é um dinheiro que ninguém mexe, é um dinheiro de garantia, que se você tirar daqui, ninguém nem vai perceber, ninguém nem vai saber, porque ele nunca é tocado, então você tem essa reserva, não vou entrar na questão financeira, econômica, quer queira, quer não, um respaldo, para que um país possa se manter, mas de quanto de dinheiro você tem, que você simplesmente, e como que você, muitas vezes, tem que confiar no que o mercado diz. Para você ver, todo o sistema mundial é fechado em cima dessas coisas, desde as questões bélicas, do tipo, que armamento que você tem, que armamento que ele tem, que armamento, e faz com que todo mundo fique inquilíbrio, que todo mundo se temendo, às vezes nem tem, como inclusive, o fim da Guerra Fria, trouxe, e a redemocratização da União Soviética, desculpa, trouxe à luz, uma série de questões de, de que não havia tudo aquilo, que muita coisa era encenação, que não havia tudo aquilo. Até se discute se a Coreia do Norte tem, o que ela diz que tem, enfim, mas que existe um equilíbrio em cima de um teatro, que necessariamente não precisa ter um elemento verdadeiro, físico, real ali. Você vê hoje a moeda, até mexe a própria criptomoeda, que é a moeda virtual, a própria moeda hoje que você mexe com cartões, com pix, com essas coisas todas, você não precisa de dinheiro físico, real. É muito mais a informação de que você tem aquele dinheiro. Talvez até se você for pegar, se você fosse pegar todas as moedas, toda a nota do país, e fosse contar, talvez não tivesse o valor que circula dentro daquele país. Porque ficou muito mais virtual, muito mais digital do que exatamente analógico, físico. E eles vão discutir essas questões, que eu acho que é uma discussão interessante, legal. E eu não sei se as pessoas vão partir para discutir essas questões. Eu acho que a ideia é que você questione o sistema, questione o país. Eu não sei se o mundo está pronto para essas questões. É o contrário. Eu acho que o mundo está... tem uma boa parcela do mundo que está reafirmando o sistema. Sim. Reafirmando, não, é isso mesmo, é assim, vamos continuar, que maravilha, batendo palma. E pode ser que... Mas eu não sei se existe hoje um grupo, inclusive, assim, o pessoal de esquerda é a resistência, eles discutem. Não sei nem se a esquerda discute isso. Não. Porque a gente tem, por exemplo, no Brasil, grandes representantes da esquerda que não estão discutindo isso aí, né? Eu achei que o final fosse diferente. Eu achei que, na verdade, eles fossem entregar todo o ouro e o que eles iriam fazer era justamente comprar as ações do país em baixa. E aí, quando eles devolvessem o ouro, as ações iriam subir, eles iriam lucrar em cima da alta das ações. Mas eu achei também que combina, o final combina, de certa maneira. Uma coisa que eu gostei muito também é que o professor foi colocado mais ainda no limite. Então, você vê... Ele de vez perdendo o controle. Você vê... E tira um pouco a própria fantasia que existe dentro da figura deles. O que é que era, que é não? O mais que eles propõem uma revolução, eles estão cometendo um crime. O que é que era, que é não? A Tóquio teve que matar a gente. Então, a série fala que, em dado momento, que eles não são mais exemplos a serem seguidos. O professor fala que ele mal terminou um roubo. Ele admite que 24 horas depois já estava pensando no seguinte. E a Lisboa faz ele admitir que é por ele. Por mais que ele faça... Que ele tenha toda uma história, que ele romantize tudo aquilo. Ele está ali por ele, porque ele quer roubar, porque ele precisa roubar. Então, acho que a série fez algumas desconstruções também interessantes. E eu acho que ela termina muito bem. Eu acho que... Que o final da série é como ela tinha que terminar. Os personagens terminam como tinham que terminar. Acho interessante também que, dado o momento, mostra que o tamoio não vale nada. Mas que existe gente acima dele e que tudo aqui... Assim como a Ciella fazia o que fazia, tendo autorização do tamoio, tudo o que ele faz é porque ele tem autorização de gente acima dele que se o troço ficar feio não vai respingar nelas, vai respingar só no tamoio. Tem algumas cenas muito boas. Então, a cena que ele acabou de socar o professor e depois está o professor e a Lisboa rindo. E ele desesperado. É muito boa. O pai da Manila, o Logronho, ele é um personagem sensacional. São duas pessoas que toda vez que eles apareciam eu me divertia muito. O Logronho e o Bogotá. Eu ria muito com eles. Eu gostei... Só voltando. Eu gostei do que fizeram com a Tatiana e com o Rafael. Fiquei com medo de ser um troço muito bobo. No final, eles simplesmente aparecerem como sendo o as na manga para ajudar o professor. e na verdade eles se mostraram um outro problema a ser resolvido. E é isso. Eu gostei bastante da série. Eu acho que vai ser um marco. Eu acho que daqui a 10 anos ainda vai se falar disso. E eu acho que sim. Vai haver subprodutos. Para mim está muito na cara que pode lançar outras séries derivadas e filmes, inclusive, também. Porque também a série deixou muito claro que eles precisam dessa adrenalina. Embora eles estejam cheios de ouro, eles não precisam mais. até já não precisavam nem antes. Porque eles já estavam cheios da grana. Já estavam com o boi na sombra. Não precisava nem um pouco de dinheiro. Mas eles queriam viver essa emoção. Todos eles já vinham demonstrando a necessidade de viver essa emoção. Principalmente os personagens centrais do primeiro roubo. Os outros que foram agregados talvez nem tanto. Os outros queriam participar. Mas não quer dizer que eles precisassem disso. Mas eles cada vez precisam se destestar mais. Então acredito que você possa ter aí produtos derivados e subséries e filmes. Eu acho que ainda pode ter filmes. Um La Casa de Papel do Sul-coreano. Isso já foi confirmado. Eu ouvi dizer, não sei a que ponto você já foi confirmado que teria um spin-off do Berlim. Então tem coisa ali. Eu acho. Tem coisa ali. Eu não sei se vai voltar com a sua estrutura. Você pode ainda estar discutindo não só o pós, mas o anterior de cada um dos personagens. Os personagens como a Tóquio. Mostrou um pouco do anterior da Tóquio. Mostraram. Talvez você possa estar desdobrando isso aí. Você pode estar falando do pós ou até mesmo do período que eles estavam ainda com grana. E as loucuras que eles fizeram nesse período. Enfim, tem muita coisa que você pode estar aproveitando. Uma personagem que a galera gosta mas não cumpriu tanto ou tem a impressão que poderia dar um bom filme um prequel é da Lisboa. Mostrando ela resolvendo um crime. Mostrando como ela realmente é boa e mostrando como o professor teve que ser bom para conseguir enganar. Eu acho que você tem uma possibilidade assim, se eles quiserem. e aprender essa ideia de você não levar o bagaço o teu produto. Ele termina dando um bom suco sendo bem aproveitado mas não sendo completamente destruído. E agora você pode aproveitar o restante o que sobrou e você está desdobrando em outras coisas ao invés de você levar a tua fórmula ao desgaste máximo como já aconteceu com outras séries que eu até falei sobre por exemplo, a minha The Walking Dead chegou ao limite e olha que eles chegaram a tentar fazer derivados mas não com os mesmos personagens não com outros o que também não não deu aquele tchan do original mas a série foi sugada ao máximo o público foi sugado ao máximo ao ponto de a gente eu por exemplo acho que nem vi a última temporada que passou nem consegui olha que eu sou super ultra mega fã de The Walking Dead. Então é isso escreve aí nos comentários se você já assistiu se você concorda com a gente se você não concorda mais uma vez curte o vídeo se você chegou até aqui curte o vídeo e se não está inscrito no canal não deixe de se inscrever clica no sininho para receber as notificações que talvez essa semana ainda tenha novidade então fique esperto aí para você saber a gente já tem um falando nisso engatilhado esse final de ano então fique esperto aí para fazer a live dos mil então fique esperto aí que tem coisa acontecendo ainda em dezembro valeu até a próxima e aí Tchau.